Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, com o segundo vídeo de Ultimate Mortal Kombat 11, Combat Pack 2. Dessa vez, o combate agora é com Ray, o ninja da chuva, isso mesmo, o semi-deus Edeniano, o cara aí que é bem excêntrico e convencido. Nesse MK é bem legal, que explica muito bem a sua origem e dá detalhes da sua história. E vamos jogar um pouquinho com ele, lembrando que eu fiz uma variação, cara, essa variação eu acho que não ficou perfeita, dá pra melhorar sim, mas aí como já tá tarde e eu tô devendo um vídeo pra vocês, eu criei essa aqui, gostei de jogar, o Ray que é um personagem um pouco mais complexo que é a Milena pra jogar, vocês vão ver a gameplay dele aqui. Deu uma treinada legal, mas vamos ver que se sai alguma coisa, né? Vamos enfrentar o Robocop, Robocop com as suas skins bem estranhas. O Ray todo da hora, o cara é show de bola. Primeira luta, vamos mostrar os seus ataques, os golpes que eu coloquei nessa variação. Vou mostrar um pouquinho das suas sequências. Esse ataque eu acho muito legal, ele possui aí bastante projéteis. Esse aqui é anti-aéreo, mas dá pra fazer em combo também. E já vamos começar a fazer aqui, ó. É se ele não tivesse rodado. Tá lá. Viu? Esse combo simples. Na hora que ele usa muita água nos seus ataques, ó, ele fica praticamente invencível nesse movimento. Um personagem muito habilidoso com os pés, né? A gente pode ver aí que os seus combos tudo usa chutes. Isso aí, eu já tomei o Fatal Bro do Robocop. Vou tentar descontar. Já que esse primeiro round é pra mostrar os seus ataques, vamos ver se a gente consegue fazer o Fatal Bro. Acertamos. O Fatal Bro dele é muito legal, porque ele faz chover. Eu acho que faltou os raios, assim, dele invocar os raios em cima do cara, mas... Muito bom o Fatal Bro. Vamos tentar fazer algumas coisinhas aqui, uns combinhos. Eu não consegui jogar bem com o Ray, eu acho ele um pouquinho complicado de jogar. Esse combo aqui é legalzinho, ele arranca 233 pontos de dano. Mas é um combo simples, na verdade, né? Não é aquele combo que arranca muito dano, ou é espalhafatoso. Mas o Ray, ele é um cara bem que pressiona muito o cara na defesa, dá pra você perceber. Ele tem uma gameplay que lembra muito do Tribog, a versão do Smoke. Ele usa muito teletransporte nos seus ataques. E é isso aí, o chute do alto dele é muito bom. Vamos fazer o primeiro Fatal. Lembra muito o Kei-Zan do Kurilin? Todo mundo já disse isso, mas eu vou falar novamente. Parece o Kei-Zan. E é isso aí, arrancou os olhos do cara. A partir do segundo round, segunda luta, vamos tentar melhorar essa gameplay do Ray aí. Lembrando que essa gameplay é dedicada ao Gabriel também, que é um cara que sempre é fã do Ray, né? Curte muito os vídeos aqui do canal, principalmente de Mortal Kombat, e é super fã do Ray. Então esse vídeo aqui é pra ele. Só não sei se eu vou conseguir fazer uns combos bacanas com o Ray, cara. Tem que dar uma pesquisada, né? Tem que treinar um pouco mais. Essa intro da Milena é bem violenta também. Essa postura também é clássica. Vamos lá. Comecei apanhando. Tem a minha aqui, ó. Combo legal, arranca um dano bacana. Mas não é aquele combo que a gente gosta de ver, né? Esse ataque do Ray é bem legal. Eu tenho que aprender a fazer combos com esse raio. E é isso aí. Vencemos o primeiro round. O Ray que usa uma arma ali na mão, não sei se vocês estão vendo. É um nome dessa arma que se chama Katar. Quem joga Sokalibu vai saber que o Voldo usa esse tipo de arma. Uma espécie de nuva, garfo. Apesar de ser simples, é efetivo, cara. Esse golpe é muito bom. Ele sobe e sobe. Olha só que maravilha. Eu tô falando aqui, ó. Estou no segundo Fatal Bro do vídeo. Todo mundo vai fazer Fatal Bro nesse vídeo aqui. É isso aí. Olha só o massacre que a menina tá fazendo com o Rayman. É isso aí. Vamos fazer o segundo Fatal Bro, né? Depois dessa... Esse Fatal Bro aqui é uma grande homenagem. Olha só. Top demais. O legal de Mortal Kombat 11 são seus easter eggs, mano. São muitos espalhados pelos cenários. Diálogos, fatalities dos personagens. Muito, muito, cara. Tem que fazer um vídeo especial só com os easter eggs de Mortal Kombat 11, cara. Tem muitos, tem muitos. Vamos de Raiden agora. Tentar fazer o friendship dele. Não do Raiden. Do Ray, né? Eu tomei dormindo aqui, pessoal. Isso aí agora é... Vai dar uma hora da manhã, cara. É hora que eu tive tempo pra poder gravar esses vídeos, cara. E é isso aí. Nesse diálogo, vocês viram que o Raiden considera o Ray como um ser divino. Ou seja, ele é um semi-deus. Ou até mesmo um deus, né? O Ray querendo ou não... Quem leu as histórias do Mortal Kombat X em quadrinhos, o Ray é muito poderoso, cara. Muito poderoso mesmo. Se não se controlar a chuva, cara... É tipo a tempestade dos X-Men, cara. Tem muita força. É muito forte o Ray. Eu nem sei o que eu fiz ali, cara. Mas deu certo ali. Eita, o Ray não quer ficar quieto, não. Eita, tá bravo o Ray. Olha aí. Olha aí. Calma, filho. Dá pra fazer esse combo com esse ataque aqui. Mas você não consegue avançar muito. Tentar fazer o Brutality daqui? Brutality não. Friendship. É bem divertido dele. Friends. Ray wins. E é isso aí, pessoal. Mais um. Personagem derrotado. Bora pro próximo. Quem é o próximo? Pro Baraka. Vamos de Baraka. Nesse aqui, se eu conseguir vencer o Baraka, eu vou fazer a comemoração, que é uma das melhores também. Só pede pra do Nightwolf. Nossos exércitos lutaram e empataram. Uma prova do meu gênio como estrategista. Sua morte encerrará este empate. Round 1. Fight. Combinhos básicos. O Baraka é um personagem muito perigoso. Um personagem meta. Sempre tá nos campeonatos aí. Arranca muito dano nos seus combos. Ah lá. É bem chato o Baraka. Eu acho que o Ray é bem legal de jogar, mas eu acho que ele é um pouco complicado de jogar. Ele não é tão fácil quanto a Milena. Ainda não sei te falar do Rambo, mas eu acho que ele é o personagem dos três e deve ser o mais complicadinho de jogar. Mas também quando você aprende a jogar... Mas também quando você aprende a jogar... Olha o golpe lá que eu falei pra vocês. Ele fica imunerável, cara. O Baraka dando trabalho. É simples, mas é efetivo, gente. Pra quem não entendeu, no final do combo ele joga essa Katar em cima do cara, mano. Como um projétil, assim. E essa comemoração é muito louca, mano. Só pede pro Nightwolf, cara. Essa comemoração pra mim só pede do... Que a do Nightwolf é muito louca. Não sei se vocês viram. Tem vídeo no canal aqui com o Gameplay do Nightwolf. E é isso aí, pessoal. Vamos enfrentar a Crônica. E, cara. Vamos torcer pra gente passar ela aqui. Porque o Ray não é um personagem tão bonzinho assim pra passar a Crônica, não, hein. Vamos tentar. Vamos tentar. E é isso aí, mano. Vamos enfrentar a Crônica. Fazer uma apelaçãozinha aqui, ó. E que ela não defende esse combo aqui. Vamos muito bem. Tentar derrotar o Spork sem perder energia. Tentar derrotar o Spork sem perder energia. Tentar derrotar o Spork sem perder energia. Novamente a Crônica. Vou ficar aqui, pessoal. Vamos apelar. Vamos pra gente ver o final logo do Ray. E é isso aí. E é isso aí. Eita. 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 Deu bug. Deu bug aqui no jogo. Ah, a de agente tá. Deu um bug legal ali, viu. Mas faz parte, né. Faz parte. E é isso aí. Derrotamos a Crônica. Vocês vão ficar com o final do Ray. Terceiro vídeo é o vídeo do Humble. Mas como já é mais de uma hora, cara. Eu vou deixar... Vou fazer uma gameplay, sim. Sem os comentários. Porque eu tô com voz de sono. Não quero incomodar mais ninguém aqui em casa. Então, cara. Fica com o final do Ray. Espero que você tenha curtido os três vídeos que vou deixar aqui agora. Seguidos. E se puder compartilhar, ajuda muito. Beleza, pessoal? Muito obrigado ao apoio de vocês e... Joia! Eu estava morta. A ampulheta conquistada e o futuro de Edenia sob meu controle. Eu tinha obtido tudo o que eu queria. Tudo exceto o meu maior desejo. Saber a verdadeira história da minha descendência. Eu era um bastardo, eu já sabia. Nascido de um romance ilícito entre o deus Edeniano Argus e uma mulher mortal, Amara. Mas o que eu não sabia, até a ampulheta me mostrar, era que eu e minha mãe, ambos fomos vítimas de meu pai. Ela não me abandonou. Meu pai mentiu para ela. Disse que eu tinha nascido morto. Fui roubado e largado para apodrecer com os camponeses, enquanto minha mãe morria de tristeza. Argus escondeu sua desonra, matando a única pessoa que um dia me amou. Por isso, ele deve morrer. Assim como seus filhos, Daven e Daegon. Sua amada esposa, Delia? Ela eu deixarei viver. Que o coração dela se parta como o da minha mãe, enquanto ela chora sobre os cadáveres dos filhos.